O motorista de um veículo da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sorocaba, São Paulo, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão carregado de milho na rodovia SP-255, em Barra Bonita, São Paulo. O veículo estava a caminho de Jaú, São Paulo, quando houve a colisão, por volta das 5h30 desta terça-feira, 6 de fevereiro. Além do motorista, que chegou a ser socorrido, mas morreu ao chegar no hospital, havia mais cinco pessoas no veículo de transporte de pacientes. Elas tiveram ferimentos e foram levadas para Santa Casa de Jaú. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e foi liberado após o registro da ocorrência. Em nota, a Prefeitura de Sorocaba informou que prestou auxílio e suporte aos familiares, inclusive, transportando-os até o local, acompanhado da equipe médica do município. A nota esclarece ainda que o veículo fazia o transporte de pacientes para atendimento médico em cidades da região, e que o motorista era funcionário da Prefeitura. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba divulgou uma nota em homenagem à vítima. O sindicato vem a público manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento de Eudes Lopes de Lima, 57 anos, motorista da Secretaria da Saúde. O falecimento ocorreu na madrugada do dia 6 de fevereiro e deixa familiares e amigos repletos de saudades com sua partida. Manifestamos nosso sentimento de solidariedade e pêsames pela irreparável perda. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do Portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do Portal Leandro Ferreira.